Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Oi, gente! Aqui, a Yumi! Aqui! É a Yumi! Hoje eu estou aqui para gravar MM2 com a Luna! Ih, gente! Aí, ela se apresentou, que é a Luna! Gente, eu vou deixar os comentários... Eu vou deixar o canal dela aí na descrição e também nos comentários! E também no título, né? Claro! E no título também, né? Falando assim, no vídeo com a Luna, sabe? Ai, sai, garota! Ela me focou, essa menina! Eu vou focar ela também, gente! Coloquei essa carinha aqui... Desculpa, gente! Gente, eu estou quase terminando o coiso! É o efeito da Páscoa! Eu estou no sete! Eu vou para o oito! Graças a Deus! Ai, não! Eu vou para ele, gente! É a faca das flores, véi! Era tudo o que eu queria!